O caminho do trabalhador Nosso levo é a luta Sem esmorecer Hoje eu tenho esperança A estrela do PT Você não fez o chão Não conseguiu se vender Saiu e gritou Vem aqui com razão Chega de coração Saiu e gritou Vem aqui com razão Chega de coração O tempo sofrido hoje Espera por você A estrela valente Que agora vai crescer O tempo sofrido hoje Espera por você Letir, 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 letir A estrela valente Que agora vai crescer Surgiu uma estrela no céu Iluminou na cidade e no campo O caminho do trabalhador Nosso levo é a luta Nosso lema é lutar Sem esmorecer Hoje eu tenho esperança Na estrela do PT E você Você tem esperança Você tem esperança Não fugiu Se entendeu Saiu e gritou Vem aqui com razão Chega de coração Saiu e gritou Vem aqui com razão Chega de coração Música Boa tarde Brasil, boa tarde Santa Catarina, boa tarde Indaiatuba, boa tarde a todos e a todas, boa tarde é o meu tio Ademar Pereira, boa tarde Maria Antunes, Levô Nascimento, Manezinho Santos da Rádio 13, boa tarde a todos e a todas que nos acompanha. Aqui hoje nessa nossa transmissão aqui pelo Facebook e vou pedindo a vocês que se inscrevam lá no nosso canal Brotar da Semente no YouTube. Hoje 18 horas nós vamos fazer uma postagem ou um vídeo especial lá que nós vamos fazer um panorama aí da leitura política do atual quadro no Brasil. Pelo menos algumas leituras políticas possíveis diante desse cenário que nós iremos apresentar para vocês. Um dos engodos que nós estamos atravessando, por exemplo, e que ele parece que não interfere, mas acaba interferindo, é a indicação do Bolsonaro desse André Mendonça. Se André Mendonça foi indicado, já fazem aí algo em torno de dois meses e ele está lá na gaveta, está lá na gaveta do senador Alcolumbre, que é o presidente da comissão de justiça do Senado. Então Bolsonaro indicou esse terrivelmente evangélico no dizer dele para o Supremo Tribunal Federal na vaga do ministro Marco Aurélio de Melo, que aposentou. E como depende do Alcolumbre, o Alcolumbre está lá engavetando esse nome. Ele não coloca para votação e fica lá, fica um vácuo porque fica faltando um ministro, o Alcolumbre não coloca para votar e ao mesmo tempo o Bolsonaro não faz nada, finge que não é com ele. O fato concreto é que o Bolsonaro indicou, fez média com setores evangélicos, nem todos evangélicos, porque a maioria dos evangélicos, vamos aqui ser sinceros, não estão nem preocupados com o STF. A maioria dos evangélicos hoje estão preocupados em comer, estão preocupados em pagar as contas, estão terrivelmente tristes com a falta de comida no prato, com a falta de visão desse governo para com a economia brasileira. Mas o fato é que o Bolsonaro indicou esse terrivelmente evangélico, aceitando as pressões de alguns falsos pastores influentes junto ao governo. Mas na prática, o que ele faz para bancar essa indicação no Senado? Nada. Ele não moveu uma palha, ele não pediu um voto no Senado para esse Alcolumbre. E aí, a gente fica pensando assim, é uma derrota para o Bolsonaro, é verdade, é uma derrota para o Bolsonaro, o cara indicar, não ter condições de indicar o ministro, ou indicar o ministro, o ministro não ser aprovado lá no Senado, não ser sequer avaliado pelo Senado. Mas ao mesmo tempo, pensem comigo, o Bolsonaro indicou para o segundo mandato na PGR, Procuradoria Geral da República, o Augusto Aras. E o Augusto Aras tem sido, até aqui, pelas próprias palavras da mídia, um protetor do Bolsonaro. Ocorre que um dos cotados para ser indicado, na vaga do André Mendonça, era o Augusto Aras. Então, enquanto essa situação não se resolve, é possível que o Augusto Aras ainda tenha esperança. E aí, eu questiono, o que vocês acham? O Augusto Aras é um terrivelmente fiel ao Bolsonaro, a ponto de engavetar uma série de denúncias contra ele, a ponto de trazer até descontentamento em relação a alguns ministros do STF. O próprio Alexandre de Moraes teve que abrir alguns inquéritos lá, porque o Aras não abria. Será que ele é realmente fiel ou será que ele ainda tem esperança de ser indicado, de ser um dos indicados? No caso, esse ano seria para essa vaga. E, se essa vaga não foi preenchida ainda, resta lá uma pequena esperança. Pensem nisso, nisso que eu falei aí, coloque a opinião de vocês. E estejam comigo lá, 18 horas, lá no nosso canal Brotar da Semente. Nós vamos fazer uma leitura política com essa questão e outras. Então, fiquem com Deus aí, todos vocês, nessa segunda-feira. Manhã é dia 12, dia das crianças. Já parabenizo aí todas as crianças do Brasil. Dia também da Padroeira de Nossa Senhora de Aparecida. E eu mando aí um abraço fraterno a todos os católicos e católicas pelo dia da Nossa Padroeira, todos os devotos aí de Nossa Senhora de Aparecida. E é isso aí, meus amigos. Um grande abraço. Vamos tocar um pouco de música aqui para encerrar. Seguir aí o que a Rádio 13 faz, né? Música para alegrar o coração das pessoas. E grande abraço aí, Rádio 13. Rádio 13, abraço para todos e todas. Música para alegrar o coração das pessoas. 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 Chega de fome, chega de miséria, chega de opressão. A vida tem que ter gosto de mel, Manezinho Santos.